Olha, agora vamos para Cianorte. Em Cianorte, uma empresa lá da cidade afastou 800 funcionários para evitar a contaminação lá do coronavírus. Vários funcionários já estão com o Covid-19. Venha ver os detalhes, quem tem informação, você, Adriana. O que nos preocupa é a quantidade de casos que nós já tivemos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Cianorte, Claudemir Pordiono, um dos sócios do abatedouro. A decisão de afastar 800 dos mais de 3 mil funcionários foi uma medida de prevenção, segundo o prefeito. Além disso, a empresa dobrou o número de veículos que transportam os trabalhadores. Muitos são de cidades da região, entre elas Moreiras Salles e Tuneiras do Oeste. Até agora, 93 empregados do frigorífico foram contaminados por coronavírus. Nós hoje temos muito caso, muito caso na Avenorte também. Mas é importante dizer também que nós não perdemos nenhum colaborador da Avenorte para o Covid-19. Todos aqueles que nós imaginávamos que teve contato com alguém contaminado, a empresa imediatamente afastou. A empresa também reduziu o abate em 20%. O prefeito disse que mais de 100 pessoas foram contratadas para substituir os funcionários, que fazem parte do grupo de risco. Nenhum servidor ficou e está ficando sem receber um dia sequer. Todos estão recebendo rigorosamente em dia. E ontem, a Avenorte fez uma contratação de mais 100 colaboradores. Primeiro, não é para suprir esses que foram afastados agora porque teve contato com os contaminados. O primeiro caso de Covid-19 no interior do estado foi confirmado em Cianorte no início de março. A cidade, com pouco mais de 80 mil habitantes, tem hoje, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, 90 pessoas infectadas por coronavírus e duas mortes registradas. Ainda assim, o prefeito afirma que a situação está controlada e que o município tem condições de manter o atendimento, mesmo que o número de contaminados continue aumentando. Se Cianorte tiver mais um ou dois casos, nós podemos colocar essa pessoa na fila de espera e ela será transferida para outra cidade, sem perca nenhuma do tratamento. Porque o Paraná está hoje com menos de 50% de todos os leitos que foram separados com Covid-19 disponível. Eu sei que a Inverva Norte está fazendo o que pode, os colaboradores estão fazendo o que pode, a saúde nossa está fazendo o que pode, 90% dos cianortenses estão fazendo o que pode. Então, gente, vamos ter calma, não apavore, não fique doente, não sofra antecipadamente.